Aqui tem, aqui tem Mariana Haddad, aqui tem gente, promoção e assim, maravilhosa. As peças estão com até 50% de desconto, depende de tudo, da cor da etiquetinha que você encontrar na roupa. Mas eu vou dar uma ideia pra vocês, por exemplo, essa blusa aqui, linda, uma malha pra você usar nesse inverno, maravilhosa. Tem os spikes em cima, tudo que tá usando, né? Ela tá saindo com 20% de desconto. Então, assim, o preço tá muito bom mesmo, tá? Essa daqui, por exemplo, ó, esse daqui é um vestidinho super legal também, olha que graça. No cinza, 40% de desconto, ele fica lindo no corpo, tá? Muitas outras peças aqui que você vai encontrar, tem de 50%, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa blusa, por exemplo, 50% de desconto, tá uma graça também, bem estampada, né? A cor dela tá linda. Muitas outras coisas com preços imperdíveis que você vai encontrar aqui. Tem coisas de 10%, tem coisas de 20%, tem com 30%, com 40%, com 50%, tem muita peça linda que você tem que vir pra cá conferir, tá? Telefone da loja é 4970-7007 e o endereço é a vinda do Dr. Renato de Andrade Maia, número 386. A loja inteira tá em promoção com até 50% de desconto. Corre pra cá, porque aqui tem.